Quinta-feira é o último dia para a entrega da declaração do imposto de renda. Uma campanha para tirar dúvidas sobre o preenchimento da declaração está sendo realizada em 15 estados do país. Às vésperas de terminar o prazo, o contribuinte que ainda não fez sua declaração do imposto de renda pode recorrer ao atendimento gratuito realizado pelo SESCOM de cada estado participante. Em Belo Horizonte, a campanha Declare Certo é realizada pela primeira vez e está em parceria com a CDL, que cede o espaço para o atendimento. A gente automaticamente está aqui, juntamente com eles, cedendo o espaço e fazendo todo esse trabalho de divulgação para que mais pessoas possam vir a tirar dúvidas presencialmente. Débora aproveitou a oportunidade. Eu estou com uma questão duvidosa com relação a espólio que eu nunca fiz a declaração. e tirei a dúvida agora, correr agora para finalizar. A campanha também ajudou quem tinha dúvida se precisava fazer a declaração. O que eu recebi, 23 com mais de dois e pouco, então ele falou que não há necessidade de declarar. Uma das perguntas mais frequentes dos contribuintes é quem está isento da declaração? E o consultor explica. Quem recebeu até R$ 26.816,00 não está obrigado a declarar, desde que, a não ser que tenha rendimentos de outras atividades e bens acima de R$ 40.000,00, para que tenha, era obrigado a fazer a declaração. É importante ressaltar que o objetivo da campanha é prestar esclarecimentos sobre o preenchimento adequado da declaração do Imposto de Renda. Aqui os consultores não preenchem a declaração para o contribuinte. Quem já está no limite do prazo, agora se apressa. Já foi bem orientado aqui por eles, fazer hoje para não ficar para o último dia. Para os atrasados, a dica é acelerar. O brasileiro tem o hábito de deixar tudo para a última hora, fica muito mais difícil. Às vezes, falta algum documento, ele vai na empresa para conseguir, ou vai num outro órgão, e ele vai conseguir, fica mais difícil, fica para a última hora, aí ele vai pagar uma multa, se ele se declarar fora do prazo.